Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Alanius Gump, versão MK11, hoje aqui! Exatamente, meus amigos! Está aí Alanius Gump com o Forrest Caio aqui mais uma vez para poder contar histórias, mas desta vez de Mortal Kombat 11, meus amigos! Com as nossas impressões aí sobre o modo história, o que a gente pode perceber com os diversos vídeos que eles soltaram aí, que tem um de prólogo, tem um outro vídeo lá que tem mais alguns pontos da história misturado com gameplay, então a gente pegou todos esses conteúdos em vídeos diferentes e condensamos aqui para a gente dizer o que achou e o que a gente supõe que vai acontecer a partir daí, meus amigos! Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, nós tivemos aí diversos vídeos aí mostrando um pouco da história, principalmente o prólogo que mostra um pedaço da história do Mortal Kombat 11 imediatamente após o fim do MKX e eu te passo a palavra para poder começar aí a dizer as suas impressões, o que você acha, meu amigo! Vamos lá! O negócio é o seguinte, antes de mais nada, eu queria comentar que eu fiquei bem contente de que parte das nossas especulações estavam certas, né? Caio, a respeito da questão de viagem no tempo, de encontro entre linhas temporais distintas e tudo mais, tudo isso a gente acabou vendo ali. Exatamente, a gente acertou muita coisa, gente, principalmente personagens aí também que apareceram. Eu fiquei muito contente quando eles apresentaram o redesenho de alguns personagens, personagens mais novos da história, mostraram um pouquinho do lance de como é que foi, porque no Mortal 10, quando o Raiden aparece lá com a cabeça do Shinnok, ele só aparece ele jogando a cabeça, né? Então dessa vez nesse prólogo eles mostraram o que aconteceu antes disso e mostra que o Raiden estava muito putaço. Exatamente, cara. O Raiden aí agora que se tornou o Dark Raiden, né? Depois que ele purificou o Jinseng ali, que o Shinnok começou a corromper no Mortal Kombat X aí, ele usou suas próprias energias pra poder fazer o Jinseng voltar ao normal, acabou influenciando neste novo Raiden aí, entendeu? E o que acontece, cara, é que o Raiden agora ligou o foda-se pra tudo, de forma que ele vai querer erradicar todos os seus inimigos antes que eles façam mal ao plano terreno, entendeu? E uma passagem interessante nesse prólogo que a gente pode ver é quando o Shinnok principalmente comenta sobre o Raiden estar usando o amuleto dele, de ele ter abraçado uma verdade que os deuses antigos negaram por muito tempo e que fizeram ele ser expulso aí, né, do posto de Elder God, que ele é um Elder God caído, vamos dizer assim, e o Raiden fala, cara, que ele abraçou essa verdade justamente por isso que eu acabei de falar agora, e que ele vai levar a cabeça do Shinnok depois que ele a corta ali, né, pro Liu Kang e pra Kitana lá em Netherrealm, como um aviso e um emblema da ira dele. Isso mostra aí como é que vai ser o tom desse modo história. Vai ser muito interessante a gente acompanhar essa trajetória dele aí, entendeu? E o que vai acontecer. E depois aparece a Crônica, né, que já foi confirmado aí o nome dela, que realmente é Crônica. De acordo com os produtores, né, a galera envolvida no desenvolvimento ali do game, eles disseram que ela é a guardiã do tempo e também a arquiteta do destino. Então por esse posto aí vocês já imaginam o poder da bichinha e o que ela tá querendo fazer na verdade. A parte interessante é que eles revelam um pedacinho de qual seria o plot da Crônica, né, o porquê que ela aparece na história. Quando o Raiden, ele se torna o Dark Raiden, ele gera uma ruptura nesse equilíbrio entre bem e mal, e esse equilíbrio era aquilo que a Crônica desejava. Então ela como guardiã do tempo, ela esperava que as coisas continuassem de forma equilibrada, não se sabe por quais motivos que ela tinha esse desejo, porém quando o Raiden, ele se torna Dark Raiden, ele gera essa ruptura e isso faz com que ela decida intervir. A questão é o porquê que ela vai intervir e quais são os interesses dela nessa intervenção. Exatamente, cara. E um dos produtores ali, uma das pessoas envolvidas no desenvolvimento do jogo, até mesmo confirma o que a gente tinha comentado em vídeos anteriores aí, que ela vai querer rebobinar o tempo nas palavras dele e começar tudo de novo. E como ela vai fazer isso, cara? Pelo que a gente entendeu com esses trechos de história que a gente viu, ela não pode simplesmente estalar os dedos que nem um Thanos da vida e acabar com tudo, entendeu? Pelo que a gente pôde pegar ali, ela vai tentar recrutar aí personagens de uma outra linha temporal, daí o Liu Kang e o Kung Lao mais jovens que a gente viu ali, né? Pra poder ajudá-la a concluir esse objetivo. Só que o mais interessante nesse ponto também, dela utilizar esses personagens de outra linha temporal aí, é que a gente pode ver em um trecho bem específico lá, que ela vira pro Liu Kang e fala, Liu Kang, mais uma vez você escolheu o destino errado. Então, com base nisso, a gente percebe que ela vai tentar convencê-los a ajudá-la, né? Pra poder concluir esse plano dela aí, mas eles vão contra ela em algum momento. E um ponto interessante também, Alanis, a gente percebe em alguns frames aí desses vídeos que foram mostrados, que em um momento, a Crônica tá segurando um cinto, com alguns objetos ali, parecendo umas seringas com um fluido azul. Em um outro frame, a gente vê o Liu Kang segurando esse mesmo cinto aí, e logo depois, ele e o Kung Lao vão pra cima do Garrus, que os congela em seguida. Esse cinto, ele tem uma característica muito interessante, essas cápsulas, né, que tem esse fluido dentro ali. A gente pensou a respeito da possibilidade disso daí ser relacionado à própria existência do Garrus, porque existe uma descrição dele, na página do Twitter do Mortal Kombat 11, eles publicaram uma imagem do Garrus que fala assim, cada vez que ele morre, ele retorna mais forte e mais esperto. Então, talvez, daí foi a nossa ideia de que essas cápsulas, vamos falar assim, elas sejam utilizadas pra reviver o Garrus e tudo mais. Tava até comentando com o Kai, se ele for uma criação da crônica, por exemplo, não faria sentido ela, a guardiã do tempo, criar algo que tenha um tempo de vida limitado. Então, pode ser que ele tenha essa condição de vida eterna, porém, ele não seja imortal. E aí, pra que ele reviva, teria esses fluidos e tudo mais. Alguma coisa nesse sentido, que é o motivo deles estarem segurando esse cinto aí, provavelmente pra destruir. É, exatamente, cara. Foi o que a gente conseguiu interpretar, porque a crônica está segurando esses cintos em um momento, e em um momento seguinte, o Liu Kang e o Kung Lao parecem estar roubando, entendeu? Então, como o sangue do Garrus, como a gente já viu nos gameplays, é azul, da mesma cor deste fluido, então a gente imaginou que pode ser alguma coisa nesse sentido, tipo, eles devem ter vencido o Garrus alguma vez, ele voltou mais forte, mais inteligente, como eles disseram, e a partir daí, eles devem ter percebido que, poxa, deve estar ligado, de alguma forma, com essas seringas, esses mesmos fluidos ali que correm pelo corpo dele. Então, vamos roubar, porque se a gente vencer o Garrus mais uma vez, não tem chance dele voltar. Pelo menos foi isso que a gente interpretou aqui, entendeu? Não quer dizer que seja verdade, é apenas uma interpretação, uma teoria. Uma outra coisa que é interessante, é que tanto o Ed Boon comentou no momento da revelação, quanto os produtores comentaram ali no Behind the Scenes, essa intenção que eles têm de criarem esse momento, onde os personagens enfrentam as versões mais jovens de si. E aí, nesse Clash, tem até cenas onde o Liu Kang bate na versão do Liu Kang Spectro, e o Kung Lao, né, cara, enfrenta o Kung Lao Spectro, né? Nossa, cara, essa cena dele enfrentando o Kung Lao Spectro é muito legal, porque não mostra uma cena de luta propriamente dita, mas mostra uma fala do Kung Lao pro seu eu espectro, né? Onde ele diz que só de pensar em se tornar o seu outro eu, ele já fica enojado. É muito foda, cara. Eu fiquei muito contente de ver o quanto o Kung Lao e o Liu Kang apareceram, me lembrou muito o protagonismo deles dentro do Mortal Kombat Shaolin Monks, e eu acredito que essa história, ela vai girar em torno dos dois, da mesma forma que o primeiro Injustice foi construído ali, em torno dos heróis do universo DC, onde o Superman não era o vilão. E eu acredito que a história, ela vai se desenrolar em torno do Kung Lao e do Liu Kang, nesse universo em que eles não são espectros, provavelmente eles que vão acabar liderando aí, como protagonistas, o desenrolar da história. E a gente espera, né, cara, que se eles forem realmente protagonistas, igual a gente tá achando por esses trechos que a gente viu, eles também deem um espaço muito grande pra outros personagens, né? Inclusive tem um frame específico, onde a gente vê o Scorpion lançando o seu arpão, que pega numa porta, aí o Kung Lao e o Liu Kang olham pra ele assim, obviamente não foi com a intenção de matar, que se vocês repararem no frame específico lá, a gente pode ver as caneleiras da roupa do Scorpion amarelas, então não é o Scorpion da linha temporal atual, do MKX, vamos dizer assim, entendeu? É o Scorpion da linha temporal antiga. Então assim, como ele não lançou pra matar, porque se ele quisesse ele teria acertado, ele deve ter uma participação na história aí também e ajudá-los de alguma forma. Isso vai ser muito interessante, eu quero ver como é que eles vão encaixar esses personagens aí. E um outro ponto aqui pra gente poder finalizar também, que a gente viu, é o Raiden, né, o Alanis, lá em Netherrealm, cara, putasse, tipo assim, ah, eu vou descer lá mesmo, eu sozinho, e vou dar um jeito nesses Minions tudo aqui, mano, ele rodando aquele bastão e queimando todo mundo com choque. Na verdade, eu fiz uma análise frame a frame e ele tá com uma lâmina em cada mão, ele tá tipo como se eu estivesse rodando duas espadas, assim, batendo. Ah, é verdade. E foi a mesma lâmina que ele fez pra cortar a cabeça do Shinok. É uma cena sensacional, é uma cena de luta, aquela cacetada de demônio em volta, assim, e os pedaços dos caras voando e o Raiden picotando, os caras igual loucos. Se o jogo for pautado em cima desses momentos, assim, moro de história, vai ser sensacional. Mas então é isso, meus amigos, isso foi tudo que a gente pôde captar aí desses vídeos de história que a gente pegou cada um deles e fomos analisando aí frame a frame, como o Alan nos falou. Espero que vocês tenham curtido. E agora eu passo a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, pra você comentar aqui embaixo, cara, o que você achou de tudo isso que a gente falou, o que você espera que vai acontecer, com base nessas informações que a gente trouxe aqui, se você tem uma teoria um pouco diferente também. A gente vai gostar demais de discutir isso com vocês aqui nos comentários. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos aí, meus amigos, porque vem muita coisa ainda. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostoso, você deu esse molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Fomos! Fomos!